Homem-Aranha sem volta pra casa tá deixando as nossas expectativas lá no alto, mas algumas confirmações ainda estão pendentes. Beleza, a gente já acha com quase certeza que o Tom Holland vai interagir com o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, as três versões de Homem-Aranha juntas, no mesmo filme. Mas, tem mais um vilão escondido aí que a gente já pode ter descoberto e o Demolidor vai aparecer ou não vai aparecer? O ator tá tentando negar aí, vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, vamos começar a falar sobre o Demolidor, porque essa história toda, as notícias de Homem-Aranha sem volta pra casa, não são mais uma novela, são o que tava sendo uma baita novela, né? Os outros atores de Homem-Aranha tão, não tão, os outros vilões tão, não tão. Agora que saiu o primeiro teaser trailer do filme, a gente já tem uma boa ideia do que vai rolar e o lance do multiverso sendo explorado agora é 100% de certeza, tá 100% confirmado. E dois minutos e meio de teaser trailer. Imagina o trailer completo, vão ser cinco minutos, vai ser metade de filme só de um trailer. Eu tô ansioso pra ver a hora que esse trailer completo sai. Ah, e aliás, vale ressaltar aqui que geralmente teaser trailer só te dá um gostinho, só mostra umas imagens e tal. E o que revela um pouco mais da história, na verdade, é o trailer, é o trailer completo. Então vamos pensar, se esse primeiro que a gente assistiu é só um teaser, quer dizer que a gente não sabe nada da história do filme ainda? Quer dizer que tem muita coisa a se revelar em um trailer por vir ainda? Nossa! Esse filme vai ter muita coisa mesmo. E uma dessas coisas é a presença do Demolidor, ou pelo menos o seu alter ego, o civil, o... Quase que eu falei Charlie Cox, mas é o Matt Murdock. Charlie Cox é o ator que interpretou o Matt Murdock e o Demolidor na série da Netflix. E vários rumores de várias fontes diferentes estão dizendo que ele vai voltar, ele vai aparecer no filme do Homem-Aranha. Se vai ser exatamente a mesma versão de Demolidor e de Matt Murdock das séries da Netflix ou não, ou se vai ser uma versão adaptada, isso aí a gente tem que aguardar pra ver, porque algumas pessoas dizem que sim e outras pessoas dizem que não. Então vamos aguardar as confirmações. Mas o que acontece é que o Charlie Cox anda conversando com alguns jornalistas ultimamente, e principalmente depois do trailer de Homem-Aranha sem volta pra casa, ele não pode evitar de responder a pergunta de se ele vai estar em Homem-Aranha 3 sim ou não. E o que ele tem dito pode ser desanimador. Ele já falou mais de uma vez que ele não tá envolvido no projeto, e se por acaso o Demolidor aparecer, não vai ser interpretado por ele. Porém, bem recentemente, ele conversou com um canal do YouTube do Steve Varley, onde ele disse o seguinte, Eu não gostaria de arruinar nada, de qualquer forma. Você entende? Então, isso me deixa um pouco ansioso. Sobre isso, porque é uma coisa difícil de falar sobre. Tudo que eu poderia dizer, eu acho que todo mundo, incluindo eu, só vamos ter que esperar e ver o que acontece. Ou seja, ele disse que tá ansioso pro filme, e que a gente tem que esperar pra ver o que acontece. Se isso não é papinho de ator pra desviar das perguntas, eu não sei o que que é. Mas eu acho essa resposta dele muito esperançosa. Vamos lembrar aqui que os atores não podem sair dando resposta de tudo por aí, como se eles fossem a fonte oficial de marketing de um filme. Quem fez isso foi o Alfred Molina. Ele disse numa entrevista à Variety que ele estaria em Homem-Aranha 3 sim, e seria uma versão rejuvenescida do Dr. Octopus, que estaria ali mais ou menos na idade em que o Dr. Octopus apareceu em Homem-Aranha 2, o filme lá do Sam Raimi, onde o Homem-Aranha era interpretado pelo Tobey Maguire. Ele falou demais. Ele deu com a língua nos dentes e disse o que não devia. Mas o Charlie Cox aqui tá agindo de acordo, tá agindo da forma como um ator teoricamente deveria agir. Sem entregar nada, sem dizer que sim nem que não, só jogando pra cima assim, sabe? Inclusive muitos atores negam, negam avidamente, falam não, não estou lá e não sei o que, mas depois eles saem como mentirosos porque realmente estavam. Só que a questão é que um ator, ele não precisa ser verdadeiro. E o trabalho dele é mentir pra gente, pô, é atuar. Então, ao mentir, ao dizer que não está em um filme, um ator pode estar só cumprindo mais uma faceta do seu próprio trabalho. Porque o trabalho, o compromisso de divulgar as informações é do estúdio, é do departamento do marketing e tal. Então, assim, tudo indica que o Demolidor ou o Matt Murdock, principalmente porque alguns rumores dizem que o Demolidor em si, vigilante, não vai aparecer, mas o Matt Murdock, o alter ego, advogado dele, deve aparecer sim, inclusive defendendo o Homem-Aranha. Quem acompanha aqui o canal já está por dentro das notícias e sabe que durante as filmagens de Homem-Aranha sem volta pra casa rolaram cenas em um tribunal, então pode ser que nesse tribunal haja um advogado e esse advogado seja o Matt Murdock. E agora é ouvir o Charlie Cox e esperar pra ver. Mas tem um personagem que o trailer escondeu da gente. Mais um personagem que o trailer escondeu da gente. E isso vem através do Insider Daniel RPK, que está virando uma celebridade aí. Vamos falar sobre isso, mas deixa eu te pedir pra se inscrever no canal, ativar as notificações, pra não perder os próximos vídeos aqui no canal, nossas próximas conversas sobre esse mundo de super-heróis que a gente adora. Eu agradeço demais a força, o apoio que você me dá, se inscrevendo aqui, um grande abraço pra você que já faz parte da família Lokia. Então, continuando. O Daniel Richman foi ao Twitter confirmar pra gente que o trailer de fato nos entrega pistas de cinco vilões. O Duende Verde, o Dr. Octopus, o Homem de Areia, o Lagarto e o Electro. Quem assistiu a minha análise do trailer lá, sabe em que momentos que essas referências acontecem. Mas ele deixou claro também no tweet dele, que existe sim um sexto vilão. Nós até chegamos a conversar sobre isso, esse sexto vilão, porque a clássica super-equipe de vilões inimiga do Homem-Aranha é o cesteto sinistro. Então tem que ter seis vilões. E a gente chegou até a comentar na análise do trailer que esse sexto vilão pode ser o próprio mistério. Aí pros teóricos da conspiração que acham que o mistério não morreu no filme Homem-Aranha longe de casa, bom, talvez ele tenha sobrevivido e esteja junto com esses outros vilões aí pra esse filme. Faria muito, muito sentido. Mas existem outros vilões que também se encaixariam nessa sexta posição aí liberada. E infelizmente, segundo um site, esse vilão pode ser um dos menos empolgantes de todos. Mas vamos chegar lá. Porque eu quero falar das possibilidades ainda, das possibilidades que são muito interessantes. Um desses vilões que já integrou o cesteto sinistro e pode ocupar essa vaga no filme Homem-Aranha sem volta pra casa é ninguém mais, ninguém menos que Kraven, o caçador. Um dos inimigos mais icônicos do Homem-Aranha, principalmente por causa do arco de histórias A Última Caçada do Kraven, onde o Kraven basicamente é bem sucedido em caçar o Homem-Aranha. E ele tá confirmadíssimo de ganhar um filme aí pela Sony Pictures, ou seja, um filme que vai integrar o mesmo universo compartilhado em que está o Venom e Morbius, e possivelmente vão estar versões do Homem-Aranha também depois de Homem-Aranha sem volta pra casa. A gente já conversou sobre isso muitas vezes aqui no canal. Depois de Homem-Aranha sem volta pra casa, a Sony deve conectar o seu universo derivado do Homem-Aranha, né, com Venom, Morbius, Kraven, ao universo, ou pelo menos a algum universo que tem um Homem-Aranha. E daí, uma versão de Homem-Aranha, alguma versão pelo menos, deve poder interagir com Venom, com Morbius, enfim. Então, eles introduzirem o Kraven nesse filme do Homem-Aranha seria perfeito, porque seria uma forma de já apresentar esse personagem vindo do multiverso que vai se tornar um grande vilão do Teioso no futuro, nos filmes da Sony. E já que o Kraven é uma possibilidade, eu não duvidaria nada do Venom também poder ser esse vilão escondido aí do cesteto sinistro que pode aparecer. É verdade que o Venom não integrou o cesteto sinistro nos quadrinhos, porém, ele é um clássico antagonista do Homem-Aranha. E, como os cinemas gostam de resumir as histórias dos quadrinhos, poxa, acho que seria possível demais colocarem o Venom nesse filme do Homem-Aranha e aí já criava um mega encontro lá. Porque Venom vs. Homem-Aranha já é um baita encontro que os fãs esperam há bastante tempo. E daí, em um filme só, teríamos Venom vs. Homem-Aranha e cesteto sinistro e um monte de Homem-Aranha alternativo e o Doutor Estranho no meio é muita coisa. Então, ao mesmo tempo que tornaria o filme grandioso ter o Venom ali no meio, talvez também seja problemático, talvez seja um impedimento. Então, assim, poderia ser, mas não sei, não sei. Talvez a Sony esteja guardando o ouro, guardando o encontro entre Venom e Homem-Aranha pro futuro, pra um outro filme. E tem também a teoria louca do Doutor Estranho. Será que o Doutor Estranho vai ser um vilão e vai se tornar um dos seis vilões do cesteto sinistro? Eu não boto muita fé nessa história do Doutor Estranho ser vilão nesse filme. Mas existem as pessoas que acreditam aí. Agora, partindo pra última possibilidade, que na verdade é a que eu mais gosto, antes de irmos pra suposta confirmação do site que eu comentei anteriormente, o vilão que poderia integrar esse cesteto sinistro aí é o Rei do Crime. Tá certo que o Rei do Crime nunca integrou o cesteto sinistro nos quadrinhos, e ele não é muito um vilão porradeiro, assim, de descer a porrada geralmente, apesar de que ele já trocou uns socos com o Homem-Aranha. Ele é mais um cara de planejar e tal. E esse pode ser o lugar que o Rei do Crime vai ocupar no filme Homem-Aranha sem volta pra casa. Ele pode estar por trás das cortinas orquestrando tudo. E isso conectaria também o filme do Homem-Aranha à série do Gavião Arqueiro, porque tá supostamente confirmado que o Rei do Crime vai aparecer na série do Gavião Arqueiro. E essa, inclusive, seria a conexão entre a série do Gavião com o filme do Homem-Aranha. As duas histórias se passariam ali mais ou menos na mesma época. Eu cheguei a reportar isso aqui no canal em um outro vídeo. Quem acompanha o canal já tá ligado. E mais, isso se conectaria de forma linda à aparição do Matt Murdock nesse filme. Porque o Rei do Crime é um clássico vilão do Homem-Aranha, mas também do Demolidor. Então, em um filme que nós teríamos o Matt Murdock e o Peter Parker, por que não ter o Rei do Crime também? Tudo se encaixa. Faz muito sentido. Eu gostaria de ver isso acontecer até numa pegada, olha só, parecida com o Rei do Crime no filme animado do Aranha Averso, onde ele basicamente orquestrou e causou o Aranha Averso com seus planos. Vai que era ele por trás de tudo o tempo todo, e ele que criou aquela fissão no multiverso e fez vilões de outras realidades aparecerem ali. E não foi o Doutor Estranho, sabe? O Doutor Estranho só, no meio do seu feitiço, esbarrou nas consequências dos experimentos que o Rei do Crime tava fazendo, e daí deu aquela bagunça toda no multiverso. Comenta aí se você gostaria que fosse isso. Bom, mas segundo o site Full Circle Cinema, não é nenhum desses vilões que vai aparecer. É, na verdade, um vilão muito óbvio, que tava na nossa cara o tempo todo. Um vilão que apareceu em Espetacular Homem-Aranha e tava faltando. Porque, se a gente for parar pra pensar, os vilões do Cesteto Sinistro que estão sendo apresentados em Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa são todos vilões que apareceram nos filmes antigos do Homem-Aranha. O Duende Verde apareceu no primeiro filme com o Tobey Maguire. O Doutor Octopus apareceu no segundo filme com o Tobey Maguire. O Homem de Areia apareceu no terceiro filme com o Tobey Maguire. O Lagarto apareceu no primeiro filme do Espetacular Homem-Aranha com o Andrew Garfield. E o Electro apareceu no segundo filme do Espetacular Homem-Aranha com o Andrew Garfield. Porém, no segundo filme do Andrew Garfield, também apareceu outro vilão. Foi bem rapidinho, mas ele apareceu. Ninguém mais, ninguém menos que o Rhino. Ou Rhino. É o vilão rinoceronte do Homem-Aranha. Essa informação reportada pelo site Full Circle Cinema vem de um podcast do site Collider, que é um site com muito mais prestígio. E esse podcast se chama The Snyder Cut. Snyder é o nome do host do podcast. Aí ele fez esse trocadilho com o Snyder Cut. E ele disse que ouviu falar nos bastidores que o Rhino, o Lagarto e o Homem de Areia iriam aparecer no terceiro filme do Homem-Aranha. E bom, a gente já teve a confirmação que o Lagarto e o Homem de Areia realmente apareceram. E vale dizer, ele falou isso no podcast lá atrás, lá em maio. Nós estamos resgatando essa informação. Porque várias informações, que inclusive eu trouxe aqui para o canal, de que os atores antigos de Homem-Aranha tinham assinado o contrato, de que o cesteiro sinistro iria aparecer, tudo isso estava sendo reportado por sites lá atrás, lá no início do ano. E agora está se confirmando. Então, se tudo aquilo se confirmou, será que a presença do Rhino também vai ser confirmada? E o sexto vilão do cesteiro sinistro vai ser... Pô, só o Rhino, não vai ser ninguém especial, só mais um vilão aleatório? Olha, sinceramente, com tudo que a gente viu sendo confirmado nesse primeiro teaser trailer de Homem-Aranha, eu acho que é muito provável. O Rhino, ou o Rhino, estava na nossa cara esse tempo todo e tinha que ser ele que iria integrar o cesteiro sinistro. Comenta aqui o que você acha. É o Rhino mesmo? É o mistério? É o Venom? Quem você acha que é o sexto integrante do cesteiro sinistro? Vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. E aí Tchau.